Banda Deja Vu, a batida envolvente Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Se tem um ciúme, você dá motivo, sai com seus amigos, não quer me levar Vive na internet e no TikTok, quando eu te pergunto, não quer me falar Essas mensagens que não param de chegar No seu WhatsApp, no seu celular, diz que suas fãs tá querendo me enganar Pra que tanta desculpa, meu bem, pra me dar Essas mensagens que não param de chegar No seu WhatsApp, no seu celular, diz que suas fãs tá querendo me enganar Pra que tanta desculpa, meu bem, pra me dar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, teu ciúme vai nos separar Se tem um ciúme, você dá motivo, sai com seus amigos, não quer me levar Vive na internet e no TikTok, quando eu te pergunto, não quer me falar Essas mensagens que não param de chegar No seu WhatsApp, no seu celular, diz que suas fãs tá querendo me enganar Pra que tanta desculpa, meu bem, pra me dar Essas mensagens que não param de chegar No seu WhatsApp, no seu celular, diz que suas fãs tá querendo me enganar Pra que tanta desculpa, meu bem, pra me dar Essas mensagens que não param de chegar Amor, você tá ficando doida, são só mensagens Diz que suas fãs tá querendo me enganar Você tá me julgando por uma coisa que eu não fiz Essas mensagens que não param de chegar Por que você é assim? Vem aqui, vem, vamos conversar Diz que suas fãs tá querendo me enganar Pra que tanta desculpa, meu bem, pra me dar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri